Olá, meus amigos! Estamos começando mais um Café com Selim. Estamos no mês de maio, né? O que comemoramos no mês de maio? O Dia das Mães. Acho que é um dos dias mais importantes do calendário. Se bem que o Dia das Mães é todo dia, né? Minha mãe sempre falava isso. Mas é gostoso demais, né? No Dia das Mães você poder dar aquele beijo gostoso, aquele abraço apertado. Tem coisa mais importante, mais gostosa que um colinho de mãe? Quem nunca precisou um colinho de mãe, hein? Não é verdade? Então, mas neste domingo vivemos um Dia das Mães atípico, né? Por causa dessa pandemia que está assolando o mundo. Eu acredito que muitos desses beijos e abraços foram até virtuais, né? Mas nem por isso com menos amor ou menos intensidade, né? Está valendo o amor realmente que a gente tem pelas nossas mães. E eu quero aproveitar para agradecer em primeiro lugar meu querido amigo Faustão pela linda homenagem que ele fez à minha mãe no programa dele no último domingo. Eu prometi que não ia chorar, mas a promessa foi por água abaixo. Não teve como evitar as lágrimas de muita emoção realmente. Foi um momento mágico rever ela lá na Globo feliz. Ai, como seria bom a gente poder voltar o tempo, não é verdade? Eu adoraria. Enfim, né? Temos que continuar a caminhada. Então, Faustão, muito obrigado. Um grande beijo a você pela linda homenagem. E quero agradecer também todos os meus amigos e seguidores no Instagram que me encheram de carinho. Nossa! Durante a apresentação, né? Lá no programa do Faustão, com a minha mãe. Eram mensagens que não paravam de chegar. De amor, de carinho, de afeto. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. E estou aqui hoje, né? Fazendo esse programa, assim, meio diferente, né? Por causa dessa pandemia. Estou aqui tomando um cafezinho, ó. Hum! Ganhei essa caneca da minha amiga Renata Abraça, ó. Com a minha figura e café com o selinho, né? Renata, tão querida. Estamos sempre juntos. É... Estou aqui também com o bonezinho do nosso patrocinador, Luxcolor. Minhas queridas do Luxcolor. Um grande beijo a vocês. Grande beijo a você, Lídia Sayeg, da Casa Leão. Nossa apoiadora também. Grande mãezona, né? Mulher guerreira, mulher que faz. Eu falo, Lídia, você é mulher que faz. Assim como as proprietárias da Luxcolor, que é essa empresa maravilhosa, que é um orgulho, né? Um orgulho aqui do Brasil. E... E uma novidade. Agora, quem está me vestindo para o programa é meu querido amigo Ricardo Almeida. Estou aqui com uma... Uma... Uma t-shirt aqui, né? Uma camiseta básica do Ricardo Almeida. E que confortável. Você veste, ela cai assim, perfeitamente. Grande abraço, Ricardo. Obrigado, viu? Por esse apoio. Então, hoje, nesse programa especial aí, homenageando, né? O Dia das Mães, eu quero trazer um trechinho de um programa que teve na Eliana, que a Eliana foi à casa da minha mãe e foi num Dia das Mães. E eu cheguei de surpresa, né? Trazendo flores para minha mãe. Ela não sabia. E foi uma surpresa muito gostosa. Podia contar para a gente o segredo dessa alegria toda. Então, para entender um pouquinho mais, de Hebe Camargo, eu vou fazer um pingue-pongue com você que eu sempre faço nas minhas entrevistas. Eu não sei jogar pingue-pongue, hein? Não, mas não tem problema. Eu faço pingue, você faz pongue, dá tudo certo. Tá bom. Tá bom? Eu falo uma palavra e você responde com uma palavra, se possível. Tá bom, Hebe? Tá bom. Vida. Vida é o que eu conquistei agora, recentemente. Eu nasci de novo. Medo? Nem de morrer, porque tem gente que tem medo de morrer. Eu não tenho medo, eu tenho peninha. Porque dá uma peninha, né? Perder isso tudo. Um sorriso. Um sorriso, a praça é nossa. Então, aquela bela frase. Viver é bom, vai dar um trabalho. Adoro a praça é nossa. Uma pedra preciosa. Brilhante. Adoro brilhante. Mas gosto de esmeraldinhas também. Uma gracinha. Arthur. Criança é uma coisa linda, né? Verdade. Eu fico enlouquecida com criança. Se eu pudesse, eu tinha mais. Bronca. Bronca. Eu tenho bronca com a política de hoje que não está respeitando o voto do brasileiro. O brasileiro vota e eles não respeitam. Eles só pensam neles, não pensam nas necessidades do povo. Príncipe encantado. Ele. Roberto? Ah, sempre. Eu adoro. Ninguém acredita. Eu adoro o Roberto Carlos. Eu te fiz essa pergunta, inclusive, né? Eu falei, é, Bip, gosta mesmo do Roberto Carlos? Gosto. Enlouquecido. Enlouquecido. Eu faria tudo por ele. É? Tudo que ele quisesse, eu faria. Eu não sei se ele ia dar conta. Eu também acho que não. Uma palavra. Amor. Saudade. Ai, saudade do meu pai, da minha mãe. Meu pai tocava violino, me acordava tocando violino na porta do meu quarto. Eu tenho uma saudade dele. Ela também era tão meiguinha, caipirinha. Ela era uma caipirinha. Acho que é por isso que eu gosto de caipirinha, que o Carlinhos faz. É, Bip, querida. Deus. Deus é tudo pra mim. Eu acho que Deus gosta de mim, porque ele já me tirou de cada situação. Aí eu digo, puxa, mas eu tenho uma pena de quem não acredita em Deus. Como é que pode não acreditar? Deus é tudo. O ser humano, como é que... É Deus que criou o ser humano, a barriga da mulher, né? Levada pelo seu companheiro. Aí nasce aquela coisa mais linda, como é o Arthur pra você, que mudou toda a sua vida, como é o Marcelo pra mim. Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Obrigada por tanto amor, meu Deus, que o senhor tem por mim. É, Bip, hoje a gente comemora o dia das mães, não é? E, claro, que eu não posso deixar de te deixar um presente meu aqui, todo especial, porque você é uma mãe querida, uma grande mulher e uma pessoa que eu amo de paixão. Então, o nosso presente pra você tá chegando. Você, estando aqui, já foi um presentaço, porque... Ai, meu amor. Nesse dia das mães. Ai, querida. As duas desse ano, né? Isso é um presente mesmo, viu? Porque ele é uma paixão, meu filho. Todo mundo que conhece se encanta com ele, porque ele é alegria de viver, ele é uma pessoa, não tem maldade, sabe? Mas hoje, como é seu dia, é ele que vai falar pra mim. Primeiro eu prometo que eu não vou cantar, porque a última homenagem que eu fiz no dia das mães foi cantando. Como horror. E ela chorou de tristeza. Não importa, hein? Quanto eu sou feliz de ser seu filho, quanto eu me orgulho. Eu acho que todos os brasileiros gostariam de estar no meu lugar. Então, Deus me deu esse privilégio de poder estar ao seu lado todos os dias do ano inteiro. Isso é o maior presente. Eu tenho tanto de amor, de amor, de amor, de amor. Ai, linda. Nós te amamos e não é à toa que você está em todos os lugares, né? Em todas as emissoras, as pessoas estão de braços abertos, porque você é maior que tudo. A sua história... Meu Deus. A sua história nos comove, nos enche de alegria e de orgulho, acima de tudo. Feliz dia das mães. É, pra você também, né? É o primeiro ano que você vai viver o dia das mães com o seu filhinho. Arthur. Parabéns pra você, pro João e pro Arthur. Obrigada. Obrigada, filho. Eu terei mesmo. Obrigada. Obrigada pra vocês. Muito obrigada pra sua equipe toda. Não é maior. Ai, que emoção. Meu amor. Ai, meu Deus.